Alô, alô galerinha do YouTube, deseja todos uma boa semana e hoje eu estou trazendo uma unidade para você no canal, então não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like. Hoje nós estamos trazendo exatamente como desenhar o Goku. Você vai aprender exatamente comigo a como fazer esse belo desenho aí que você está vendo. Pegue todo o seu material, me acompanhe até o final desse vídeo que você vai estar fazendo esse anime. Então, sem muita conversa, vamos ao vídeo. Valeu! Aqui é o material que nós iremos usar para pintar, para fazer o esboço e para contornar. Eu vou usar o junto para fazer o esboço. Esse lápis aqui da Stabilo que está aqui, vou afastar para poder começar a fazer o nosso desenho. Agora, nesse momento, a gente vai começar a fazer o rosto do nosso Goku. A primeira coisa que a gente faz é exatamente aqui a parte aqui da bochecha e a parte do queixo. Após isso, a gente vai agora fazer a orelha dele, fazer aquela parte de dentro da orelha e nós vamos posicionar agora da mesma forma fazer a orelha do outro lado. Agora nós iremos desenhar a parte do cabelo que fica acima da testa dele. Nessa parte do cabelo, a gente já vai deixando algumas partes com um detalhe que a gente vai pintar de cinza, visto que o cabelo dele é preto. Vamos fazer agora a parte aqui do nariz, da sobrancelha. O olho dele eu vou fazer bastante grande, arredondado. É o estilo dos animes. E a gente vai poder fazer agora a parte da bochecha. A boca dele vai estar um pouco como se fosse com raiva, trincando os dentes. E a gente vai fazer agora essa parte aqui de cima do cabelo. Ela tem um estilo muito parecido com barbatanas e tubarão, ou como pontas de estrela. A gente vai fazendo aqui, conforme o desenho que eu estou vendo aqui da internet, o esboço. E a gente já vai deixando aquele detalhe que eu falei pra vocês. Esses detalhezinhos que a gente vai deixando aqui separado é para pintar depois de cinza. Aqui terminamos o roxo do Goku. Vamos fazer a parte aqui do Kimon. Eu já estou fazendo a parte aqui do corpo dele. Nesse desenho ele está segurando bastão, como se ele estivesse lutando. Aqui a gente vai fazendo naquela parte que ele tem do braço, que é tipo uma pulseira. E aqui a gente já vai fazendo a parte do braço dele. Ele por ser um Goku criança, mas ele já é bastante forte aí parrudo. A gente está fazendo aqui a parte agora daquela corda que ele tem segurando o bastão. Aqui é a logomarca que eu vou deixar no final para mim fazer o desenho dela. E aqui já é outro braço do outro lado que está segurando. Esse desenho tem até uma forma de perspectiva. Aquilo que fica mais próximo se torna maior e aquilo que está um pouco inclinado para trás, a nossa visão é que seja menor. Nós iremos fazer aquela parte de trás onde ele guarda exatamente o bastão dele. E após isso a gente já vai fazer essa parte aqui do restante do bastão. E vamos fazer aqui já a parte da perna dele que se encontra para trás, ou seja, ela vai ser um pouco menor do que a perna que vai estar aqui à frente. Aqui a gente já deixa alguns detalhes que depois a gente vai fazer a sombra do desenho. E aqui nós já estamos fazendo a parte da frente. Você pode ver que o pé dele está maior do que o que está lá para trás. Então a gente feito todo esse esboço aqui com o nosso lápis Jumbo, nós iremos agora pegar o nosso lápis da Estabilo e cobrir todo ele. É nesse momento que você tem que ter bastante atenção, que você não possa errar. Você pode até consertar a parte do esboço que a gente fez, porque o grafite a gente vai apagar depois. Mas já para apagar esse lápis da Estabilo já é um pouco mais difícil. Então é só prestar bastante atenção, seguir aí o passo a passo, que você vai conseguir fazer esse anime aí. Peço a você que se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário, porque esse aqui vai ser o primeiro desenho da série de animes que vamos fazer aí no canal. Pode fazer seu pedido, que eu terei o maior prazer de atender a cada um. E aí E aí Para você aí galerinha, que temos vídeos toda semana de vários estilos. estilos anime, estilos cartoon, estilos 3D, tudo isso no passo a passo. Então faça aí o seu pedido, que terei o maior prazer de atender a cada um. E não se esqueça de deixar aquele like. Vou colocar aqui um protetor, para proteger um pouco essa parte do desenho, para que a gente não venha borrar. Agora que a gente já cobriu todo o nosso esboço, vou agora passar com essa borracha aqui da Mercurio, exatamente para tirar todo o grafite e ficar só o nosso contorno que a gente fez aí com o lápis da Estabeira. Agora só resta passar um pequeno pincel para tirar o excesso aqui da borracha e olha que legal o nosso desenho. Vê se não está igualzinho o esboço que eu peguei. No próximo vídeo vou ensinar vocês como pintar ele e fazer toda essa sombra, esse brilho aí do nosso desenho. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu! E tem uns vídeos aí, galerinha, toda semana no canal. Venha fazer parte dessa família que só cresce a cada dia. Valeu! Tchau! 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 Tchau!